Nesta prova então temos as Júnior A Femeninas, elas que ainda há pouco fizeram as séries de mil metros, faltarão o final domingo, e agora vamos então fazer a final de 50 quilômetros. A partida foi dada e vão as patinadoras do escalão de esquerda. Os Júnior A Femeninos para a prova de pontos, prova muito emocionante meus amigos, muito interessante, em que a população vai ser decisiva para a vitória. 24 quilômetros para o fim, 24 laps to go. Now in the lead, Melanie Elis from Bonskate Team. Every pair laps, points. Ora aí está a Sineta, próxima volta, pontos, points, points, points. Luisa Owey da frente, patinadora italiana do Bonskate Italia Team. 2-4-1. 2-4-1, 2 points, 2-4-3, 1 point. Mais uma Sineta, próxima volta, pontos. 1, 2 points, 2 points, 3 points, 2 points, 2 points, 3 points. 4, 2, 3, 5, 1, point Bell, next lap Points, 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 points In the lead, Mary-Jek Graunewood Skate Force, Netherlands 2, 4, 3, 2, points 2, 3, 4, 1, point Cloé-Jofri, 1, point E Parade-Renovold, 2, point Nova população 2, 3, 4, 2, point 2, 4, 3, 1, point 2, 3, 4, 2, 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 1, point mais uma pontuação aí vem elas points, points, points 2, 4, 1 Luisa, Allway, 2 points 2, 4, 3 Maraika Grunewald 1 point points now 2, 4, 6, 2 points 2, 4, 3, 1 point Maraika Grunewald Novamente, Allway, 2, 4, 6, 2 points 2, 4, 3, 1 point Miss Dresa Bobluska 2 points Miss Maraika Grunewald 1 point Isolam-se 3 patinadoras Now in the lead Maraik Grunewald 2, 4, 3, 2 points 2, 4, 3, 2 points For Maraika Grunewald 2, 4, 1, 1 point Luisa, Allway Now Luisa Allway Leading 2, 4, 1, 2 points For Luisa Allway 2, 4, 6, 1 point 1 point For Teresa Bobluska Continua a forçar na frente A patinadora italiana A segunda Agora A ser outra patinadora Que não A patinadora checa 2, 4, 1, 2 points For Luisa Allway 1, 4, 2, 4, 3 1, 2, 2, 4, 3, 1 point Maraika Grunewald Luisa Allway Italiana Do Ponto Italia Team Sempre a faturar Os dois pontos Um para A patinadora Olandesa Maraika Grunewald 1, 2, 3, 2, 3 Mais uma vez Allways 2, 4, 1, 2 points 2, 4, 3 1 point Miss Teresa Miss Luisa Allway 2 points And 1 point For Maraika Grunewald Duas voltas Duas voltas Para o fim A passagem 2, 4, 1, 2 points 2, 4, 3, 1 point Always Luisa Allway With 2 points Maraika Grunewald 1, 2, 3, 3 Última volta Para a grande animadora A grande animadora A primeira prova Em princípio Luisa Allway Depois Maraika Grunewald A segunda potência Palminhas 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 Para ela Luisa Allway A vencedora Do Imponto Itália Team Pósí 2 2 2 3 2 3 4 5 7 1 1 5